Eae Gui... É um fonte do funk Nós que ta a caralho Dois Regio ... Eu tô com a cereca na minha cara Tô com a serca 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 Tô com a cereca Tô com a serca Torovinha, descendo no pau Travando a POE da SERECA Travana, 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 travana Novinha descendo no pau, travando a porra da jereca Vai, vai, tô rimando, tô rimando Novinha descendo no pau, travando a porra da jereca Vai, 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 vai Tá buceta tá piscando e meu peru vai latejar Se tá buceta piscar e meu peru se latejar Porque eles querem namorar, porque eles querem se beijar Então vamo pra minha treta, vou com o vácuo sem parar Porque eles querem namorar, porque eles querem transar Então vamo pra minha treta Então, tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Vem com essa chota gostosa e dá logo um colante Vem com essa chota gostosa e dá logo um colante É pau na tcheca, tcheca no pau É pau na tcheca, tcheca no pau É pau na tcheca, tcheca no carro Vai, vai pro sete ano Vai, vai pro sete ano Vai, vai pro sete ano A jereca na minha vara Não valeu nenhum pra ver o doidão Ela sabe a condição Vai fuder com a tropa toda Vai fudendo de montão Brocaria, ela fica de uso Ela foge no pique da Frozen Na carinha ela fica de uso Ela foge no pique da Frozen Os amigos que você pega Me faz de botar o olho Ah, 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 ah